Nós estamos agora em Disney Springs, eu e a Ellen vamos mostrar para vocês uma das coisas mais famosas da área, que é a loja que a Coca-Cola montou com toda a sua parafernália. Vamos nós? Vamos nós, vamos nós. No final, sabe o que vai acontecer? A gente vai provar a Coca-Cola de diferentes países do mundo. Quantos países são? Aqui eles têm 16 diferentes. 16 países? Sim. Só 16? Para você provar as diferentes Coca-Colas, eles têm 16, mas eles têm distribuído em mais de 200 diferentes países os produtos da Coca-Cola. Vamos. Aqui na loja da Coca-Cola, que fica dentro da Coca-Cola, que é a loja da Coca-Cola, que é a loja da Coca-Cola. Aqui no centro de Disney Springs é uma das mais completas, mais interessantes, mais instigantes de todos os tempos. Basta você ver o que eles resolveram customizar as garrafas, incluindo desde os primórdios da Coca-Cola, desde a invenção da Coca-Cola, as suas primeiras garrafas, e até essas todas que vocês estão vendo, que, para colecionador, é um prato cheíssimo. É um prato cheíssimo. Essas, por exemplo, são frascos dos primórdios da Coca-Cola. Esse aqui, então, é anterior a esse que eu mostrei para vocês. Os comerciais clássicos da marca, ao longo do tempo, acabaram virando displays, e, olha só, as pessoas que viveram nas respectivas eras, acabam tendo o maior prazer em poder estampar. Aqui temos um quadro com a evolução do formato das garrafas. E, assim por diante, a gente vai encontrando a tradição dos anúncios da Coca-Cola, que acabaram virando símbolos urbanos em todo o mundo. Agora, quer saber de uma coisa? Eu prefiro as mulheres hoje com este maiô, mas tudo escondidinho, excitando a imaginação masculina, não é? Do quê? Não preferem? Olha só. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, você acompanha aqui com uma cartelinha que mostra pra você, através de uma numeração, de que país você está tomando a Coca-Cola. Por exemplo, esse aqui é da Tanzânia, o número 1. Esse é da Tanzânia, a Coca-Cola da Tanzânia. É dessa cor mesmo? É isso aí. muito diferente eu vou provar de mara eu tenho mesmo o fundo nossa mas ardida ardida essa aí qualquer a sua que a minha de madagascar olha que interessante vamos ver madagascar eu já provei uns a maurica parece remédio um docinho gosto acertei adoro doce outro outro quero provar todos fala um país aí é menos brasil e estados unidos que a alemanha pode ser já tomei essa aqui da alemanha o horror o horror muito fraca não tem aquele criptar dá no palato é uma coca-cola do brasil é a melhor ainda da minha opinião na minha tá aí ainda na minha opinião que mais só para ter uma idéia aqui a gente tem china índia honduras peru chile tudo aqui quanto custa cada bandeja dessa pra gente fazer a degustação então a degustação aqui contém 16 diferentes né que são 24 a as duas bandejas significa uma só degustação isso custa 9 dólares olha eu prefiro essa aqui tem a cor que meu 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 estômago identifica meu olho identifica esse da índia maury bem parecido com o brasil da índia bem parecido com o brasil gostaram gostou convidados a tomar conosco um dia tecnologia da televisão vai permitir o dores e sabores enquanto isso só nós essa pode ser da concha em china de tão ruim que é chega de coca